Fala, meus futuros federais! Beleza, galera? Tem federal aí? Então deixe no comentário aí se você vai ser um futuro federal. Pessoal, seja bem-vindo aí ao nosso segundo vlog que eu intitulei de Matemática em Um Minuto. Espera aí que eu falo já sobre isso aí. Pessoal, eu quero conversar um pouco com você e dizer o seguinte. Você realmente está fazendo por onde garantir a sua vaga? Me diga. Eu faço essa pergunta a você. Você está? Pessoal, tem muitos alunos aí que estão me procurando nas redes sociais, que estão com dúvida, procurando assunto, procurando lista. E eu paro e penso. Realmente, esse aluno, ele está se preparando. Então, tem aluno que está se preparando desde janeiro, desde dezembro, quer dizer, desde dezembro, então janeiro, fevereiro, já estamos entrando em março aí. Tá certo, pessoal? E eu vou dizer um aluno só a você. Tem uma frase que eu acho bastante interessante, que diz o seguinte, é de Aristóteles, diz assim. As raízes do estudo são amargas. Sabe como elas são amargas? Porque aquele teu amigo vai dizer, fulano, pão papelada. E o cara vai ter que dizer, eu não posso. Isso é amargo. Isso é amargo. Ou então aquela menina que diz assim, mulher, vamos pro batizado do hamster da minha amiga. E você tem que dizer, eu não posso, eu vou ter que revisar o conteúdo. Isso é amargo. Mas Aristóteles, ele completa a frase, as raízes do estudo são amargas, mas os seus frutos são doces, pessoal. São doces. E o que eu digo a você? Você sabe quando é que você começa a degustar doce? Quando você abre lá o sistema e está lá aprovado, meu irmão. Mas você tem que fazer por onde? Você tem que se dedicar, você precisa se dedicar resolvendo o exercício. Estamos aí com o nosso intensivo, passo a passo. Beleza, pessoal? Então, se dedique. Tá certo? Então, procure fazer exercícios, procure estar acompanhando cada vídeo no canal, cada dica é importante. E é em relação a essas dicas que eu venho falar com você. Muitos alunos chegam pra mim e dizem assim, professor, eu entendi o assunto na resolução da questão, eu me esqueci um detalhe. E aquele detalhe é que faz total diferença. Ou tu consegue a tua vaga, ou tu não consegue a tua vaga, por causa de um detalhe. E o que foi que o professor aqui fez, elaborou um projeto pra sanar aí essa tua dificuldade. Que é, lá no Instagram, tá certo? Ó, arroba micamatica, vá lá, siga o professor. Eu vou estar dando dicas de um minuto. Então, aquela dica importante, aquela área, que é uma diagonal de um cubo, como é que eu posso achar o volume de um cubo através da sua diagonal? Então, são várias dicas importantes, tá certo? Veja a primeira dica aí sobre geometria plana. Dica número 1, vamos falar do quadrado. Quadrado, não pode esquecer, quatro lados iguais e quatro ângulos iguais aqui, ângulos retos de 90 graus. Então, aqui é A, aqui é A. Qual é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Logo, eu vou ter 4A, tá certo? Esse é o perímetro. Área A vezes A, eu tenho A ao quadrado. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho 2 por 2, eu tenho um quadrado. Perímetro, 4 vezes o lado é 2 aqui. 2, eu tenho 8 metros. E a área, eu tenho o quê? 2 vezes 2, eu tenho 2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 4 metros quadrado. Valeu, galera! Então, entenderam? Uma dica simples, rápida aí. Vamos usar as ferramentas a nosso favor, pessoal. Vamos usar as nossas ferramentas para que a gente possa conquistar a nossa vaga. E eu confio em você. Você vai conquistar a sua vaga, tá certo, pessoal? Então, deixem nos comentários uma dúvida que eu tenho. Deixem nos comentários de onde você é. Se você vai fazer um exame de instalação do IFRM, do IFAL, do IFPE, tá certo? Então, deixem nos comentários para que eu possa saber, tá certo? Então, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Não esquece de ir lá no Instagram, seguir o professor, tá bom? E fique por dentro dessas dicas.